E aí e vai caindo vai caindo e vai caindo é um bora eu tinha que achar uma arma em que achou uma arma o cara ali ó E aí E aí E aí E aí E aí Pula, meu filho. Matei já. Um já foi. Bora. Bora. Um cara lá. Fazer o cara. Vamos lá. Parece aí, parceiro. Morreu, parceiro. É chão. Vou pegar os bagulhos dele aqui. Isso aqui não carrega. Vou botar um cara na frente aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, mano? Morreu. Que esperto. Olha o outro aqui. Sai fora, vacilão. Esse cara aqui não deixa a vida. Deixa eu contar, hein. Vou deixar uma vidinha aí pra nós. Vamos caçar mais. Tá gravando, é nóis. Tá ligado? Preciso achar alguém. Não acho ninguém. Sai fora. Obrigado. Obrigado. Nele. Porre fi! Mano, o caro ta... Não, esse cara ai ta... Pode parar. Ah, o caro foi embora mano. Como assim, nego?! O cara acabou com a minha munição... Ah, não. Esse jogo tá roubado, velho. Como assim? Como que o cara foge? Oxi. É o drone. É o drone, moleque. É o drone, moleque. Vendo pegar nós. Bora. Que que é isso aqui? Nem sei o que que eu te vejo, brother. Mas é nóis. Oxi, 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 oxi. O cara de carro? Cadê, 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 cadê? Vou matar, vou matar, vou matar. Cadê? Cadê o C? Aparece aí, parceiro. Aparece aí, parceiro. Morre! Matamos dois de uma vez. Patina! Vem com nós, parceiro. Que eu vou roubar tudo dele também. Só pra ficar esperto. É só pra ficar esperto. Colete. Quero munição. Qual o sinal? Parece sinal da escola, isso aí. Vamos dar um fora. oito minutos. Oito minutos. Gravando. É nóis. Opa! Opa! Não! Sai! Sai! Bora, vambora, vambora Tenta ganhar, hein Se eu perder, eu vou ficar muito puto, na moral Vou ficar bolado Deixa eu me curar, moço Aí, ó É nóis Eu vou dançar a granada Oxi Achei que tinha alguém andando comigo Tem que pegar um carro que é mais rápido, tá ligado? Pra cima dos outros Pegar um carro Tentar achar um carro aqui Vamos subir esse morro Tem que achar alguém, rapaz Cadê os outros? Que não aparece Um drone ativado Ó o cara aqui, moscando Ah, pra parar Parou O cara me mata assim do nada Não, não? Tchau.